Os movimentos sociais e as políticas para a igualdade de género em São Tomé e Príncipe foi o tema de uma palestra organizada em Lisboa pela Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal. Nós como cidadãs santomenses e na diáspora não temos a perspectiva real do que realmente as mulheres fazem em São Tomé e a doutora Lourdes conseguiu, através da sua brilhante apresentação, dando-nos uma noção real do que acontece em relação ao movimento das mulheres em São Tomé e Príncipe. Maria Maomé Semite considera que houve um retrocesso em relação ao movimento das mulheres que ajudou à libertação de São Tomé e Príncipe em 1975. Com a liberdade acho que as mulheres desmorceram um bocadinho, mas há um trabalho, há um esforço que eu acredito que as mulheres em São Tomé e Príncipe terão o seu lugar e eu acredito com a explanação da doutora Lourdes que nós estamos no bom caminho e fazemos fé que assim continue. Esta palestra teve como oradora principal Lourdes Viegas dos Santos que sublinhou que apesar dos avanços em matéria de igualdade de género, há ainda muito por fazer. O caminho é longo a percorrer, é preciso nós lutarmos um bocadinho, temos em conta as atitudes e os comportamentos, é preciso nós, digamos, implementar as políticas e os planos que nós próprios elaboramos para que as coisas comecem a sair do papel e ir à prática. É preciso tomarmos em conta e respeitarmos os engajamentos que fazemos tanto a nível nacional e internacional para que a igualdade de género seja efetiva em São Tomé e Príncipe. Apesar de existir vontade política em matéria de igualdade de género em São Tomé e Príncipe, Lourdes Viegas dos Santos considera que falta a sua aplicação prática. É preciso nós fazermos mais, é preciso nós fazermos mais, mas eu digo, de um lado, é preciso que haja esse movimento social para que as coisas se façam, porque tem que haver pressão, como em todo lado. Para mim, acho que é necessário que os movimentos de mulheres, que eles sejam mesmo movimentos sociais de fazer com que as políticas e os planos aprovados pelo governo, que eles sejam implementados, que eles se transformem em verdadeiros órgãos de pressão. Órgãos de pressão, não no sentido de pressão de política, não. Pressão para mudar a ordem social das coisas. Pressão para que se aplique, porque se nós aplicarmos tudo aquilo que está nos documentos de estratégia nacional para a igualdade e equidade de género, portanto, ela já foi de 2007 a 2012, ela já foi atualizada em 2013 a 2017, portanto, agora o que torna a ser é implementar. A Plataforma para os Direitos das Mulheres Portuguesas, que tem desenvolvido um trabalho com a Menon no âmbito da igualdade de género, também participou nesta palestra. Há necessidade das próprias organizações de mulheres trabalharem em conjunto, em plataformas, em coletivos, para fazer avançar o estado da situação das mulheres em concreto, quer em Portugal, quer em São Tomé e Príncipe. Estas questões não ficam acatonadas a países, elas são transversais entre os países. Aquilo que se passa muito com as mulheres em São Tomé e Príncipe é aquilo que se passa também com as mulheres em Portugal. Desta conferência, ficou a sugestão para que as mulheres da diáspora contribuam para que a igualdade de género seja uma realidade em São Tomé e Príncipe. A Menon é uma organização de mulheres jovens na diáspora, que têm feito muito, têm muita força. Então, uma espécie de parceria entre a Menon e outras organizações, talvez isso também possa ajudar, porque é uma experiência positiva. Nós temos que aproveitar as experiências positivas, divulgá-las e tentar levar as coisas à frente. Estamos a tentar, juntamente com as nossas associadas em São Tomé e Príncipe, formar uma plataforma da mulher para que juntas debatemos a situação da mulher em São Tomé e Príncipe, para que juntas conseguimos realmente atingir o lugar que realmente nós merecemos, que é o lugar como sociedade civil, como mulher, como participante ativo no desenvolvimento do nosso país. A palestra Os Movimentos Sociais e as Políticas para a Igualdade de Género teve lugar na sede da ACOSPA em Benfica e enquadrou-se nos festejos do 40º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe.